E aí torcida tricolor tudo bem com você eu sou o Thiago Ferreira estamos de volta aqui no Hora do Fluminense trazer todas as novidades vamos falar da treta sobre Marcos Felipe e o preparador de goleiro André eu já tinha falado isso há um bom tempo lá atrás naquela época do começo de 22 né agora o próprio André preparador de goleiro falou e você vai entender por que que Marcos Felipe desde Fluminense né e provavelmente para ser reserva do Bahia que coisa né tem Biel aqui nesse vídeo né nós temos todas as outras informações para você também sobre Pedro Rangel sobre o desacrope vai atrás de novo goleiro tudo isso mas olha se inscreva aqui no canal Hora do Flu tá ative o sininho tricolor se você ainda não fez isso a hora é agora você vai fazer parte aqui desse canal maravilhoso rapaz fazer parte aqui tem certeza que você vai gostar bastante uma coisa que eu te peço gentilmente é para que você clique nesse like nunca e nunca vamos esquecer de te lembrar que o like nos mantém vivo aqui parece exagero né mas não se você clica no like você nos ajuda muito e olha não precisa pagar nada por isso e é top né e outra coisa que eu quero agradecer a vocês pelos números nas nossas redes sociais tanto Twitter como Instagram estão subindo muito porque nós estamos com uma nova estratégia estamos divulgando os nossos vídeos lá também porque o YouTube não tá entregando muito então a gente ajuda a você ficar sempre formado também divulgando os vídeos nas redes sociais então segue a gente aí os links na descrição desse vídeo tá vamos lá a treta vão pela vão por Biel diretor beleza Globo Esporte acabou de divulgar que o Bahia aceitou a contraproposta do Fluminense e o Biel está vendido né o próprio Biel viu com bons olhos uma ida para o Bahia né então já tá tudo certo Biel não fica no Fluminense né iria ficar porque o Fernando Diniz gosta do jogador queria utilizá-lo né tinha planos para o Biel mas o dinheiro falou mais alto quando o Bahia chegou ali com cerca de 10,5 milhões de reais Lembrando que esse valor não é o valor que o Fluminense vai ficar né o Fluminense tem 50% né desse valor cerca de 4,7 quase 5 milhões tá então Fluminense vendeu o Biel gente já tinha já estava cantando essa pedra há um bom tempo mas hoje confirmou aí que o Bahia aceitou então está tudo certo Biel deixa o Fluminense e vai jogar agora pelo Bahia tá gente então Biel não volta mesmo com uma vontade do Diniz né em contar com ele não aconteceu o clube preferiu vender tá agora vamos falar de Marcos Felipe Marcos Felipe hoje né chegou para fechar com o Bahia só que eu acho que ele não contava essa informação que eu vou trazer para você agora eu não sei se ele contava com isso ou não contava né não tem como gravar isso para vocês mas olha só na tela para você a informação que saiu olha só o homem vem Moisés Ramires goleiro do que independente do Vale tá é e da seleção equatoriana estaria a caminho do Brasil para assinar com Bahia o esquadrão deve adquirir 70% do seu passe é e a gente sabe o Moisés é um bom goleiro conhecido aí já né da seleção também tô um nível muito bom de goleiro e o Bahia além do Marcos Felipe tá levando o Moisés né o que que mostra claramente que o Marcos Felipe está deixando de ser reserva no Fluminense para ser reserva no Bahia Moisés deve ser o titular na próxima temporada aí tu vai me falar Tiago mas por que que o Marcos Felipe prefere ser reserva de um time como Bahia né que no escalão do futebol brasileiro Fluminense é um dia maior historicamente né é do que ficar no Fluminense e esperar um ano um ano gente o Fábio sai em dois mil e vinte e quatro quatro tem 42 anos vai fazer 43 só vai sair mas em vez dele esperar um ano ele prefere ir para o Bahia aí é que a gente já entra no assunto da entrevista né que o André Carvalho preparador de goleiros deu ao Netflux então métodos aqui o Netflux notícia exclusiva deles né e conseguiu ali conversar com ele ele explicou o que que tá rolando vamos lá vamos abrir aspas né esse foi um erro que não vai mais acontecer qual foi o erro prometer que o Marcos Felipe jogaria a final aí do do Carioca ou todo o Carioca né e o Fábio ficaria na Libertadores ele vai continuar até porque não podemos prometer nada para o jogador pois futebol é dinâmico diz aqui o André continuando ele vai falar a situação foi essa aí mesmo disse o André confirmando aquilo ó que a gente já tá falando há um bom tempo ele ele iria jogar o Carioca só que não imaginava sair do jeito que saímos na Libertadores e fomos para final de novo contra o Flamengo aí foi uma decisão difícil porque os dois Marcos Felipe e Fábio estavam muito bem então André o texto só para você entender toda essa treta no contexto o técnico era Abel Braga e o Abel meio que ele se livrou dessa confusão ele falou ó não fala de goleiro comigo que tem um treinador de goleiros o André quem ele falar para escalar eu vou escalar então ele jogou para o André como se o André fosse o treinador de goleiro e o Abel saiu na tangente dessa confusão aí então era o André mesmo que estava escolhendo quem iria jogar o que pesou a experiência do Fábio e porque o Marcos Felipe já tinha falhado contra o Flamengo é numa 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 final do ano anterior do ano anterior né do ano de 21 foi quando o Marcos Felipe teve diversas falhas né na final aí olha só André Carvalho diz assim pedir desculpas por não ter por ter me precipitado a falar que ele ia jogar o Carioca é e disse que na final eu iria com o Fábio pela sua experiência e disse que iríamos continuar revezando é e que ele que estaria que estrearia no Brasileirão né vai dizer o André Carvalho Marcos é cria minha desde do Mirim e por coincidência foi eu que aprovei em 2009 e em 2019 também fui o que aprovei na lesão do Muriel enfim temos uma história muito bonita no flu e se você ver a minha rede social né é só dá ele e antes disso né tipo só dava o Marcos Felipe nas redes sociais do André antes de toda essa confusão então o André confirma essa história né que o Marcos Felipe ficou infeliz né pediu para sair pediu para ir embora não queria mais ficar no Fluminense por causa da promessa não cumprida e o André diz que que aprendeu com o erro que não se deve prometer nada jogador nenhum isso aqui é uma regra de vida no futebol como ele é muito dinâmico você não pode prometer né vou te falar olha olha o absurdo você não pode nem prometer o germancano que ele vai ser o titular absoluto do ano de 2023 porque pode acontecer de outro jogador se destacar muito mais do que ele você tem que sacar o germancano entendeu só analogia você que é difícil tirar o germancano mas nem isso que algo que pode poderia entre aspas prometer com facilidade para cumprir né você pode fazer então confirmou o Marcos Felipe não tá feliz no Fluminense então ele preferiu ser reserva no Bahia do que ser reserva no Fluminense lembrando que tinha apenas um ano um aninho para segurar para ser o goleiro titular né eu sinceramente fico né acho uma história muito triste do menino que veio da base do Fluminense tal eu gosto muito de de respeitar todo esse caminho né da base da da de toda a luta que o menino tem para se tornar um jogador jogador profissional né dentro do clube e acontece isso no profissional é meio triste né Espero que o André aprenda com esse erro porque André é um dos profissionais mais questionados do Fluminense né porque dizem que depois que treina com o André o goleiro não é incapaz de pegar pênalti né e vamos ver o que vai acontecer Espero que no ano de 2023 melhore muito para gente aí vamos fechar com então será que o menino contrata goleiro antes só lembrar se você ainda não clicou no like ainda oportunidade clica aí ó aqui embaixo tô vendo vocês aí que não ficaram no like ainda hein vambora fica nesse like aí gente o Fluminense vai atrás de goleiro começa a saída do Marcos Felipe o André falou sobre isso também vamos aqui abrir aspas para o André ele aqui tá falando do substituto possível do Marcos Felipe que é o Pedro Rangel moleque da base que eu conheço para caramba muito bom jogador e vai dizer assim Pedro Rangel um goleiro promissor que tem muitas qualidades técnicas personalidade e o diferencial dele é o jogo com os pés é isso é verdade ele joga bem com os pés diferente do Fábio que é uma loucura né na hora da construção e do apoio vai dar muita alegria para a torcida e está pronto então o André garantiu ao site Netflux que o Pedro Rangel está por está pronto então eu posso falar para você com muita facilidade Fluminense não deve contratar um goleiro para é o lugar do Marcos Felipe não deve porque se aparecer uma grande oportunidade de mercado Fluminense pode aproveitar obviamente mas a tendência o que tá planejado é ficar com Pedro Rangel como o substituto imediato do Fábio né tem até foto aqui do Pedro Rangel com Fábio vou botar na tela para vocês assimilar já né já ficaram esse aqui é o gigante Pedro Rangel olha como é que é alto é grande novinho né muito boa sorte Pedro Rangel vai se destacando no Fluminense não é desde de hoje né quem dera esse Fluminense já começasse deixar ele pelo menos no Carioca né ganhar um ritmo de jogo aí porque goleiro novo eu não tenho muita confiança mas isso é algo pessoal não é uma regra existem goleiros novos aí que são absurdos né mas eu particularmente gosto de goleiro um pouquinho mais de idade por causa da experiência mas tudo bem queridos então é isso você contrataria um goleiro para a próxima temporada quero saber se inscreva aqui no canal deixa o like obrigado por assistir esse vídeo segue a gente nas redes sociais também e bora bora porque já já com certeza tem mais notícias do Fluminense adeus Biel boa sorte para você aí meu querido mas no Fluminense não rola mais beijo gente falou